E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, pra quem não me conhece eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui com o review do meu Cubot King Kong Mini 2 Pro Eu gravei o unboxing desse celular há algum tempo aqui no canal, junto com outros produtos em um super unboxing de importados, se você não tiver assistido esse vídeo eu vou deixar no card aqui em cima, quando eu gravei o pessoal pediu pra eu trazer review dele pediu pra eu testar mais o King Kong Mini 2 Pro, porque esse aqui é um celular ultra resistente é um celular à prova de quedas, que tem selo de proteção IP68 ele é bem pequenininho, então é um celular diferenciado, pode servir bem aí pro teu filho, pra sua mãe pra uma pessoa que você sabe que derruba muito smartphone, que já quebrou muito display de celular não esquece de deixar o seu like e se inscrever se você for novo aqui no canal porque esse celular me surpreendeu pra caramba e no vídeo de hoje você vai conferir todos os pontos positivos e negativos tudo que eu achei sobre o King Kong Mini 2 Pro A primeira vista, o Cubot King Kong Mini 2 Pro impressiona por um detalhe bem diferenciado que é o seu tamanho, pessoal, vocês estão vendo aí que esse celular é extremamente pequeno, né nós temos aqui um smartphone com 5.8 cm de largura, 11.9 de altura e 12.1 mm de espessura ou seja, a espessura dele é bem próxima de um dedo mindinho, digamos assim é um celular extremamente confortável de se utilizar é uma coisa muito diferente hoje em dia a gente encontrar celulares com esse tamanho porque vocês sabem que a moda são celulares gigantescos como vocês podem ver, o Cubot King Kong Mini 2 Pro é extremamente resistente é um celular que vai ter selo de proteção IP68, que é resistente a quedas ele é todo fabricado em policarbonato é um material que parece bastante com aquele acabamento emborrachado que você encontra em alguns smartphones e nas capinhas de smartphones principalmente além dele ser muito pequenininho, ele é um smartphone extremamente leve são só 123 gramas aqui eu gostei bastante do design dele, tendo em vista que nós estamos falando de um smartphone super robusto, super resistente nós vamos ter na borda direita um acabamento em metal, né vocês podem reparar que tem uma diferença bem grande entre esse acabamento em metal com os parafusos à amostra e o restante do smartphone ele vai ter ali o botão de ligar e os botões de volume na outra borda a gente tem um pequeno encaixe pra você colocar aquelas alças e deixar o celular, digamos que, preso ao seu pulso igual era muito comum nas câmeras digitais, vocês lembram disso? também temos mais parafusos à amostra, na parte inferior tem um detalhe que é extremamente relevante esse celular aqui, pessoal, ele tem entrada USB tipo C claro que a entrada Type-C tem uma tampinha porque esse celular é à prova d'água ele tem o selo de proteção IP68 na borda superior a gente não vai ter nada e na parte de trás do smartphone nós temos vários detalhes que são bem interessantes lá embaixo a gente vai encontrar um pequeno alto-falante que fica localizado mais à direita do smartphone logo acima nós encontramos alguns selos de proteção e certificações na parte central nós temos o nome da fabricante, que é a Cubot subindo a gente vai encontrar os parafusos pra você abrir a tampa do smartphone onde você vai tanto inserir os chips como também o cartão de memória o aparelho tem toda a cobertura de 4G e 3G aqui do Brasil todas as operadoras são perfeitamente compatíveis e por último a gente vai encontrar o que seriam duas câmeras e um flash ali na parte superior mas me conta, o que você acha da aparência desse smartphone? você acha ele bonito? eu confesso que é um celular extremamente gostoso de utilizar passando pra parte da frente nós vamos ter um display que mais uma vez meus amigos é um display muito pequeno, é um display que eu confesso é extremamente bonitinho nós temos aqui uma tela de 4 polegadas do tipo IPS LCD com proporção 18x9 ele tem uma resolução de tela pessoal que é extremamente baixa mas calma tá, porque isso não significa que a tela do smartphone é ruim se a gente levar em conta que a maioria dos smartphones de hoje em dia tem em média 6.5 polegadas e resolução Full HD você ter uma tela de 4 polegadas com resolução 540x1080 não é um ponto tão negativo assim principalmente porque esse tamanho da tela faz com que ela seja extremamente agradável pra todo o conteúdo que nós consumimos aqui eu confesso que quando eu comecei a utilizar esse smartphone eu tive medo do display dele ter uma qualidade inferior a gente não conseguia assistir um conteúdo em alta qualidade mas apesar do display ter resolução HD você pode reproduzir vídeos no YouTube em Full HD a 60fps o nível de cores do display também é bem legal ele te entrega um bom contraste são 450 nits de brilho máximo ele tem 302 pixels por polegada então assim, é uma densidade de tela legal se você levar em conta esse display de só 4 polegadas no fim das contas é surpreendente pessoal a gente pensa que um celular desses vai ter um display de qualidade muito ruim mas até ela vai te entregar assim níveis bem ok sempre levando em conta a proposta desse smartphone você não vai ficar decepcionado com o display dele muito pelo contrário a maioria das pessoas que comprar um celular desse daqui vai se surpreender assim como eu que tive um pé atrás de início e depois me surpreendi com a qualidade que ele consegue te entregar alguns pontos relevantes pessoal esse celular tem tela de plástico tá não é uma tela de vidro justamente porque a proposta do celular é ser mais resistente e o plástico pra esses casos aqui é muito mais difícil de quebrar e ele também vem com uma película aplicada é uma película comum, película de plástico também mas que vai proteger o smartphone de riscos e acaba sendo interessante você manter essa película agora vamos falar um pouquinho do desempenho e do sistema desse smartphone galera, o King Kong Mini 2 Pro vem com o Android 11 ele é livre de modificações é aquele Android puro que te entrega um desempenho extremamente fluido é uma pena que o patch de segurança do Android é um patch um pouco antigo de 5 de junho de 2022 a gente não tem nenhuma previsão de quando a Cubot vai atualizar esse smartphone eu não sei dizer pra vocês nem mesmo se em algum momento ele vai ganhar o Android 12 mas o ponto relevante aqui é que o Android 11 dele é muito fluido eu tô falando aqui pra vocês de um celular que se você abrir 10 guias no Chrome Instagram, Facebook, um jogo, um vídeo no YouTube e ficar alternando entre eles ele não vai travar são 4 GB de RAM do tipo LP DDR3 o processador é o LUP22 MT6762 que é octa-core de 12 nanômetros tem 2 GHz de velocidade a GPU é a PowerVR GE 8320 esse celular faz cerca de 95 mil pontos no AnTuTu Benchmark é sim uma pontuação muito baixa só que quando a gente passa pra parte de jogos, por exemplo se você pegar um processador como esse aqui, o LUP22 em smartphones com tela Full HD vai ser um pouco mais complicado de você rodar um Call of Duty, por exemplo porque o processador acaba sendo muito forçado justamente pela resolução de tela só que aqui pessoal, como eu mencionei já pra vocês a resolução de 540x1080 faz com que no fim das contas, sobre potência pro processador tanto que quando você vai nas configurações do COD, ele te entrega ali os gráficos no nível baixo porém, na taxa de quadros mais alta então ele vai rodar ali a 30 FPS ou mais o tempo inteiro não aconteceu comigo em nenhum momento seja no Battle Royale, seja nas partidas multiplayer normal do celular, na hora de tacar uma granada ou de ter algum efeito maior ali na tela do celular travar ou de cair FPS então por incrível que pareça esse celular vai rodar vários jogos ali no gráfico mínimo claro que você não pode exigir demais porque é um celular mais baratinho é um celular que a proposta não é você ficar jogando por muito tempo mas se você baixar jogos aqui ele vai conseguir rodar sem o menor problema vale ressaltar que o smartphone é livre daqueles aplicativos chatos ele vai vir só com o pacote básico do Google inclusive o tempo inteiro eu utilizei nele aqui o Nova Launcher como tela inicial porque a tela padrão, né, que vem no aparelho é um launcher muito básico ele não permite você modificar nada o launcher padrão, ele não consegue deixar muitos atalhos na sua tela fica um negócio assim, meio estranho, vocês estão vendo aí por isso eu preferi utilizar o Nova Launcher além disso, o celular tem 64 GB de espaço interno o slot para micro SD suporta cartões de até 128 GB acho que deu para reparar em todo o corpo do King Kong Mini 2 Pro que falta o sensor de impressões digitais esse é um ponto muito negativo na minha opinião porque você vai desbloquear sempre com senha ou usando aquele desbloqueio facial do Android mas não é um desbloqueio muito seguro eu já vi muitas pessoas relatarem que com uma foto dá para você desbloquear quando eu testei aqui comigo, desbloquear com foto não funcionou mas tenha em mente que o desbloqueio facial ele é bem menos seguro do que o desbloqueio por digital o celular conta com todos os principais sensores que são equipados em um aparelho ou seja, sensor de proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola, giroscópio sensor geomagnético aproveitando que a gente está falando de sensores a parte de câmera desse celular aqui também é um ponto negativo negativo porque a gente tem uma câmera traseira que apesar de ter incríveis 13 megapixels com abertura de 2.2 ela faz fotos apenas satisfatórias se você precisar tirar foto de um documento se você precisar fotografar alguma coisa à luz do dia a câmera vai se comportar de forma ok você não vai sentir muito aquele peso de uma câmera ruim agora, na hora de você tirar fotos à noite, por exemplo ou você segura muito firme o celular ou toda a foto vai sair tremida você encontra algumas pequenas configurações que são interessantes como por exemplo o modo de grade ali na câmera para você conseguir centralizar melhor o que você está fotografando tem uma espécie de estabilização da câmera nas configurações mas que comigo não funcionou muito bem agora a gente está usando a câmera traseira do Cubot King Kong Mini 2 Pro gravando em Full HD a 30 fps lembrando pessoal que esse celular não faz 4K 60, 4K 30 ou 1080 60 ele só para no Full HD aos 30 frames vamos fazer um giro aqui o sol já se pôs, mas ainda tem bastante luz do sol ali no fundo e eu quero que você comente aqui embaixo sobre como está essa qualidade como está se comportando o autofoco primeiro contra a luz vocês viram agora o áudio rapidinho da gravação direto do celular mas eu já voltei o áudio aqui para o S21 FE vamos dar mais uma volta só para vocês terem uma noção de como esse celular se comporta lembrando que está sendo segurado pelas mãos da minha namorada aqui então se estiver tremendo um pouquinho é sinal de que a estabilização desse smartphone não é tão boa assim mas não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários sobre o que você acha dessa gravação e falando da câmera frontal mais uma vez é uma câmera no máximo ok a luz do dia você vai tirar fotos que não tem uma qualidade muito alta mas que pelo menos se você segurar bem firme o celular elas não saem tremidas mas tem também aquele problema de à noite as fotos ficarem extremamente granuladas e ao mesmo tempo não saírem com uma resolução muito alta com um foco muito bom agora eu estou testando a gravação com a câmera frontal do Cubot King Kong Mini 2 Pro vamos fazer esse giro aqui para ficar contra a luz vocês podem ver que dá uma diferença bem grande a favor da luz a câmera ainda se comporta mais ou menos ok mas contra a luz acaba sendo bem complicado de você usar essa câmera para gravar um ponto positivo é que parece que ela não está desfocando se eu fizer isso daqui, for lá longe a estabilização não é muito boa mas em compensação ela parece estar mantendo sempre o foco aqui na gente o que é um ponto positivo agora vamos falar um pouquinho de bateria pessoal, o King Kong Mini 2 Pro tem bateria de 3.000 mAh ela tem carregamento rápido mas é um carregamento rápido bem fraco eu diria que deve ter ali uns 15 watts mais ou menos a Cubot não especifica quantos watts exatamente ele possui de carregamento rápido só fala que o celular tem esse carregamento rápido ele levou 2 horas e meia para carregar de 0 a 100% e apesar da gente ter uma bateria relativamente pequena de 3.000 mAh ela te entrega um desempenho muito bom mais uma vez graças ao tamanho do celular e ao tamanho do display dele nos nossos testes eu tive 4 horas e 58 minutos ou seja, 5 horas de tela com brilho em 100% mas aí eu pensei cara, quem utilizar esse smartphone não vai usar o brilho em 100% o tempo inteiro então eu fiz o mesmo teste com brilho só em 30% e ele durou simplesmente 8 horas de tela 8 horas e 1 minuto ou seja, dá pra gente dizer que naquele uso do dia a dia esse celular vai durar o dia inteiro sem o menor problema e ele vai conseguir fazer em média 6 a 6 horas e meia de tela o que é sim um desempenho muito bom vamos as considerações finais começando com aqueles pontos relevantes que vocês sempre tem interesse eu já falei mas não sei se ficou claro aqui atrás nessa tampinha removendo ela a gente tem acesso à entrada para os chips e para o cartão de memória que é uma entrada separada então além dos 64 GB que esse celular possui você pode expandir para até mais 128 GB usando um cartão de memória dois pontos negativos dele são a ausência do sensor de digitais e a ausência da entrada para fones de ouvido mas claro que você pode utilizar tanto um fone Bluetooth como também um fone conectado via USB Type-C seja com adaptador, seja um fone Type-C alguns sites também falam que o King Kong Mini 2 Pro tem NFC mas eu não achei essa configuração em nenhum lugar então eu vou dizer aqui para vocês que ele não possui NFC outra coisa relevante é que aqui na parte de trás vocês viram que ele parece ter duas câmeras mas o tempo inteiro eu só falei da câmera principal de 13 MP porque ela é a única esse segundo detalhe aqui eu não sei se pode ser um foco a laser ele só tem uma câmera você só utiliza uma câmera o tempo inteiro mas e aí, vale a pena comprar esse celular? vocês devem ter reparado ao longo desse vídeo que o ponto que eu mais critiquei ou que eu menos gostei dele foi a câmera e de fato para mim esse é o único ponto realmente negativo dá para sobreviver sem um sensor de impressões digitais ou sem uma entrada para fone mas a câmera dele é uma câmera bem fraca bem meia boca então eu diria para você que procura um smartphone barato mas quer uma câmera legal esse celular não é para você agora, se você não se preocupa tanto com a qualidade da câmera se você quer um smartphone barato para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai para alguma pessoa que não tem muito cuidado com o aparelho esse smartphone aqui é uma ótima opção ele tem bateria boa entrega um desempenho super legal roda vários jogos tem um display de boa qualidade tem o selo de proteção IP68 então eu não recomendo que você mergulhe o celular numa piscina por exemplo mas se ele molhar não vai ter problema se ele, sei lá, cair dentro d'água e você tirar ali você não vai ter nenhum problema o preço atual dele é de 775 reais mas nós temos dois descontos um desconto você consegue usando as moedas do AliExpress que ele vai cair ali para 760 reais mais ou menos e a gente também tem um cupom de desconto que vai te dar 10 dólares de desconto então é um cupom bem legal vai fazer o celular sair a mais ou menos 720 reais eu acho que é um preço justo pelo que esse smartphone entrega na verdade qualquer pessoa que trabalha usando o smartphone ou mesmo que usa o celular no dia a dia e tem muito costume de deixar ele cair ou não tem muito cuidado vai estar muito bem servido com esse celular aqui só tenha em mente que a câmera dele realmente é um ponto abaixo mas eu quero saber você aí que está assistindo tu compraria esse celular seja para o teu uso seja para ter como um smartphone secundário para levar para uma roça para uma fazenda para acampar ou mesmo para algum parente seu que não é muito cuidadoso escreve para a gente aí nos comentários que o celular vai ficando por aqui aquele abraço a todos vocês valeu! valeu!